A partir do Ribatesco lhe apresentamos o mais jovem cavaleiro da dinastia Ribarteles. Chama-se João Ribarteles Jr. e há muito que tem os objetivos muito bem traçados. Tu tens um encanto especial para as mulheres e que elas se fascinam muito facilmente contigo. É verdade? Se elas se fascinam, eu não sei que eu tenho esse encanto e isso tenho sem dúvida. É a primeira vez que esta temporada toria no Campo Pequeno, já lá toria muita vez, mas este ano é a primeira vez no Campo Pequeno, uma data forte, uma que pida de muita responsabilidade com duas figuras do Torre a pé, ainda por cima da ANRTP, por isso, sem dúvida, estou muito ansioso e é de muita responsabilidade por isso. Tem outro elo a toriar no Campo Pequeno? Tem, sem dúvida. O Campo Pequeno é o Campo Pequeno. Lembras-te da primeira vez que enfrentaste a arena? Lembro-me. Parei a primeira vez em público, tinha nove anos, por acaso lembro-me como se fosse eu. Parei aqui em Cruxo, uma garreada do Carnaval e lembro-me bem e é completamente diferente. Aqui e lá é tudo diferente. Em que medida é que o nome Ribertales pesa? Pesa sem dúvida. Muita gente acha que é mais fácil lá que Ribertales, mas temos uma grande carga em cima de nós porque temos que defender o nome. O futuro da dinastia está a segurar? Como disse, é um bocadinho desfeito, mas eu faço tudo por isso. O que é isso? É isso? Salve!